De Campinas, Marco Guarizo. E nós vamos conversar ao vivo agora com a diretora do DeVisa, Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, Andréa Von Zubem. Bom dia, Andréa. Bom dia, Delfina, a você e todos os ouvintes da CBN. Obrigado por atender nosso convite mais uma vez. Andréa, vamos atualizar a situação aqui em Campinas? Nós temos boas notícias, né? É, temos boas notícias, né? Estamos com uma queda bastante importante do número de casos e óbitos, né? Da ordem de mais de 95%. Estamos com uma taxa de transmissão que foi atualizada ontem de 0,58%, ou seja, né? Lembrando que quando a gente tem uma taxa abaixo de 1, significa que a epidemia, ela está em decréscimo. E a gente estava sempre ali 0,80%, 0,90%, o que já era muito bom, mas a atualização de ontem mostrou uma queda maior ainda, mostrando que realmente a transmissão está bastante controlada, a circulação viral também. Andréa, bom dia. Obrigado em atender a CBN Campinas. É Andréa aqui. Com relação aos dados, a gente tem visto, né, ao longo da semana, uma redução no número de internados, tanto em leitos de UTI quanto de enfermaria COVID, mas particularmente de quarta para quinta, a gente observou uma estabilidade no número de internados. Isso a gente pode considerar que é algo pontual? É, na verdade, o número de internados que aparece, bom dia Andréa, são os casos que se continuam, né, na UTI ali, não receberam alta ainda, então continuam ali. Então, não teve casos novos, teve uma estabilidade, os casos do dia anterior ainda não tinham tido alta. É isso que significa. Mas, na verdade, quando a gente olha para a taxa, né, que é o que mais importante para a gente, é o que está acontecendo, principalmente nas portas, né, que são as síndromes gripais, e que estaria dando COVID hoje, somente 5% de todas as síndromes gripais que aparecem são COVID. E desse 5%, de todo mundo que vem, existe uma porcentagem que é menos de 1% que é internada. E nessa internação, a média, né, em enfermaria tem sido 3 dias, a média em UTI que as pessoas ficam de 6 a 7. Então, o que, a estabilidade é que ninguém recebeu alta, deve estar ali no quarto, quinto dia, e ainda bem, ninguém também evoluiu para óbito, mantendo realmente o número do internado. Andréia, em relação às crianças, como é que está a situação? Criança, a gente teve um pequeno aumento em internação em UTI pediátrica, porém, zero crianças, neste momento, são COVID. A gente não tem confirmação de caso em criança por COVID. Existem outras síndromes respiratórias, né, que estão fazendo com que as crianças sejam internadas, mas não por COVID nesse momento. Na atenção básica, nas portas, pronto atendimento, pronto socorro, a gente tem visto crianças, algumas crianças, que têm COVID, manifesta, mas um número menor do que a gente viveu aí no pico que a gente teve no começo de janeiro. Doutor Andréia, essa semana, com relação ao uso de máscaras, esta semana o governador João Doria, ao fazer a coletiva dele, ele disse que até o próximo dia 23, deve ser informado até da eliminação do uso total, obrigatoriedade do uso de máscaras, inclusive em espaços fechados. E na live que a secretaria fez, que a senhora também estava, chegou a comentar que aqui no município há uma possibilidade, né, de sete a dez dias também de se retirar a máscara em ambientes fechados, o que daria, né, um pouco antes do dia 23. O município, ele poderia ter essa flexibilização maior do que o Estado com relação à liberação mesmo antes do Estado? Olha, Andréia, o que nós sempre fizemos aqui no município foi trabalhar respeitando o órgão maior, que é o órgão estadual. O que as leis permitem é sermos mais restritivos e não mais liberais. Então, quando o secretário, o doutor Lair, falou da possibilidade de tirar, a gente tem condições epidemiológicas de tirar antes, sim. A gente tem dados, inclusive, melhores que do Estado de São Paulo, vários dados. Porém, a gente deve continuar seguindo, esperando o Estado de São Paulo, o decreto estadual, para sim, em seguida, trabalhar no sentido de fazer o decreto municipal e a liberação. Acho que o que fica claro, se houvesse uma autonomia municipal de indicadores epidemiológicos fazendo com que a gente trabalhasse com os nossos indicadores, a nossa situação está tendendo a ser bastante confortável. A gente quer esperar mais uma semana, que daria o reflexo, se tivesse algum reflexo do Carnaval, seria o tempo para a gente medir esse reflexo, mas a gente vai esperar o Estado, sim. Então, seria a partir do dia 23. Doutora Andréia, a doutora acredita que a vacinação sem agendamento deve aumentar a procura nos postos? Olha, é o que eu torço, viu, Delfino. A gente gostaria muito que aumentasse, porque a gente tem visto que a população está entendendo que não existe mais pandemia. Não é verdade. Houve uma diminuição, um decréscimo do número de casos, uma desaceleração, mas tem casos. E lembrando que é muito diferente ter menos casos na coletividade do que significa individualmente a doença para cada pessoa. Por que eu falo que eu torço para aumentar a procura? A procura está baixa, o agendamento estava sobrando muitas vagas, a gente estava com a hipótese de que as pessoas estavam preferindo fazer uma procura espontânea. Nessa hipótese, a gente está tentando abrir para ver como será isso. Se aumentar, ficaremos felizes. Tem muita gente ainda para tomar a dose adicional. Lembrando que não é uma dose opcional, é uma dose adicional, parte do calendário vacinal, que significa que são três doses as necessárias para a imunidade, para a proteção das pessoas estar boa. E as crianças, a mesma coisa, está baixo o número ainda. Então, se aumentar, estamos preparados, estamos esperando e a gente fica bem feliz que aconteceu. Doutora Andréa, com relação ainda a essa vacinação infantil, a gente tem os dados do último dia 7 aqui, que apontam de 5 a 11, anos, 42,5% com a primeira dose. A gente já conversou anteriormente com a senhora, com relação até àquela questão da vacinação nas escolas, aquela busca ativa. Como que está essa vacinação? Ela segue sendo realizada nas escolas municipais? Houve até aquela parceria com as escolas do Estado? E também houve alguma iniciativa por parte de colégio particular de fazer a vacinação? Não. Olha, ela segue nas municipais estaduais, mas ela não vai seguir por muito tempo, eu já explico o porquê. Não teve procura de escola particular e a gente não vai mais manter a estratégia. Por que não vamos manter a estratégia? Justamente porque a gente está avaliando, a gente avaliou nesse piloto, que a adesão foi muito baixa, em torno de 25%. Aumentou um pouquinho ao longo agora da semana, mas os pais não têm procurado, não têm autorizado. A gente mobiliza muito recurso, recursos de enfermagem. Elas saem dos centros de saúde, diminuindo até a nossa oferta dentro das unidades básicas. E a gente não achou que foi tão bom. A gente está mantendo que já foi planejado e pactuado com todas as escolas. Existe até o final do mês, mais ou menos. Mas depois disso a gente não entendeu como é uma estratégia que foi viável, porque é muito distendido e recurso para pouca adesão dos pais com seus filhos nas escolas. Com relação ainda a essa questão da vacinação, o governo até informou nesse meio de semana que o estado chegou a 70% no número de vacinados com relação às crianças. E aqui a gente está bem aquém disso. Alguma preocupação por parte do município com relação até à liberação no dia 23 do uso de máscaras em ambientes internos, e nesse caso eu coloco mais especificamente as escolas, no caso apenas de municípios terem chegado a esse índice, pelo menos 70%, e Campinas até lá não estar? Olha, como que a gente está entendendo? Todas as oportunidades estão dadas. Todos os centros de saúde fazendo vacina para crianças. Fomos para a escola. Agora, neste momento, que a gente não está conseguindo o aumento da adesão, apesar de muitas campanhas, toda a campanha publicitária da Prefeitura de Campinas está voltada para isso. Toda a força da comunicação está voltada para isso. Houve várias estratégias de aumento da adesão, houve várias lives, muitos contatos com escolas, com pessoas que trabalham com o público infantil juvenil, mas parece que há mesmo algum tipo de dificuldade dos pais entenderem a importância da vacina. É assim que a gente está entendendo. Agora, infelizmente, chega um ponto, em qualquer doença, em qualquer coisa que a gente vive em sociedade, que o governo não vai conseguir sobreposar o individual. Existe uma coisa individual que faz com que a gente tenha os nossos limites. O pai está optando. Está optando para o filho dele correr risco. O fato da máscara cair, a gente sabe que não ter a vacina torna, sim, mas existe uma possibilidade daquela criança, hoje, com muito menor risco de pegar a doença, e ela poderia estar protegida para a gente ter total certeza que ela não ia agravar nem evoluir para óbito. Mas o pai está fazendo a opção. Ele está correndo risco. Eu vou fazer uma equiparação, que é você pôr a sua criança no carro sem cinto de segurança. Eles estão optando. Existe a multa? Existe a multa. Mas o poder público não está o tempo inteiro olhando se todo pai e mãe está pondo cinto na criança. Então, assim, tem oportunidade, as vacinas estão disponíveis, num número grande, 68 unidades de saúde espalhadas pela cidade. E a gente acredita, enquanto poder público, que estamos no limite do que poderíamos fazer. As pessoas estão optando. Doutora André, em relação ao público adulto, o Devisa tem um levantamento de quantas pessoas não tomaram nenhuma dose aqui em Campinas? Existe esse levantamento? É muito, 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 muito baixo. Nossos índices estão 100% de adesão. 100% porque vai dar 98,9999. Então, assim, é muito pequeno. Em números absolutos, eu nem consigo te falar. Mas a população está coberta em termos de doses, pelo menos uma ou pelo menos duas. Em duas, a gente tem praticamente 100% da população vacinada. Para a gente encerrar nosso bate-papo de hoje, doutora Andréa, qual é a mensagem que a doutora deixa, mais uma vez, para os nossos ouvintes? Bom, de novo, eu queria dizer que existem medidas farmacológicas, que é a vacina, e medidas não farmacológicas, que é o distanciamento, o uso de máscara, que agora será principalmente para quem entra em ambiente aglomerado, fechado, ou que esteja com algum sintoma respiratório, e a higienização de mão. As pessoas, elas devem fazer tudo o que está preconizado. Não existe o uso de máscara, não preciso de vacina, e vice-versa, né? Então, de novo, se alguém ainda não tomou a dose adicional, tinha alguma dificuldade de agendamento, todas as nossas unidades, a partir de segunda, estão disponíveis. E para os pais de criança, falo mais uma vez, a decisão de não dar a vacina para o filho é uma decisão que coloque em risco a criança. Então, o que se reflita muito bem, é isso que os pais desejam. A gente está disponível para vacinar todas as crianças, sabendo que o benefício é imenso, e que a gente já vacinou muitas, sem nenhum efeito colateral, a não ser uma pequena febre e dor no braço. Acho que era isso. Eu agradeço bastante a oportunidade. Agradecemos a doutora Andréia Von Zubem, diretora do DEVISA, Departamento de Vigilância e Saúde de Campinas. Muito bom dia, doutora Andréia. Bom dia a todos vocês. Obrigada. 9h59. Trânsito.